Fala galerinha, dia de colocar comida pras pombas, olha aí, um comidouro aqui pessoal, olha quem tá rindo, olha aí, esse é o dute por o azul, agora eu vou subir aqui, colocar uma comida pras pombas, fazer uma filmagem top, tentar fazer uma filmagem boa hoje, mostrar asa branca e alguns pássaros granívoros exclusivamente para você, do canal Lago de Pedras, tá difícil aqui ó, e aí tá o coxo, prontinho, e hoje eu vou alimentar aqueles peixes ali também, tá, alimentar aqueles peixinhos ali, vamos lá que os pintados tá com fome, famintos. Olha aí pessoal, veja quem chegou, essa é a linda asa branca, os canários fugindo dela, fugiu, esse é o macho, esse é o macho alfa, um canário que manda aqui no pedaço tá, esse aqui, ele trava um abrigo com os outros aí, ele manda viu, o território que é dele. Esse outro macho aí, é filho, recente eles tiveram uma ninhada, agora veja quem tá lá atrás né, deixa eu filmar, é muito cismada essa pomba, eu vou ter que dar a volta aqui para não pegar ela, dá para ver lá atrás da madeira, o pomba veaca, está certo, tem que ser, olha lá, a cabeção dela, olha lá, só deu uma espiadinha e voltou de novo, olha lá o bico, interessante a natureza, é isso que não pode aproximar desses bichos pessoal, é de longe, aqui é, eu tenho uma câmera aqui, tem um zoom, é razoável, dá para pegar bastante tá, dá para dar um zoom legal, melhor do que você ficar tocando nos animais, se aproximar dele, pode, cada um no seu quadrado aí, fazer o seguinte, vou dar uma volta ali, e vou mostrar ela de outro ângulo, e já ela passa para frente também, acho que o lugar onde está esse canário aí, dá para filmar, fazer uma filmagem top, vocês vão acompanhar de peixinho, vocês vão acompanhar de peixinho, olha que coisa linda, está doido menino, olha aí, essa filmagem, essa é a asa branca, ao lado está vendo uma rolinha em caldo de feijão, a gente conhece aqui como caldo de feijão, a natureza é linda, viu gente, se você puder observar a natureza, uma coisa incrível, falou pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, forte abraço, até mais.